Item 18, processo R.T. 8500-3256-2003-16, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Maranhão, em face do despacho 483 de 2014 da SRC, que definiu o ano limite de universalização rural por município. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Por meio do despacho 726 de 2012, este colegiado, após analisar a proposta de revisão do plano de universalização apresentado pela SEMAR, definiu 2016 como o ano limite para a universalização rural da concessionária. A decisão foi exposta nos autos do processo em tela. E, inconformada, a distribuidora protocolou em 5 de abril o pedido de reconsideração em face do despacho 726, e observa-se que o pedido de reconsideração ainda não foi examinado pelo colegiado. A resolução normativa 488 de 2012 estabelece as condições para a universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica na área rural, considerando a instituição do programa Luz para Todos, de 2011 a 2014, e regulamenta o atendimento aos pedidos de ligação não realizados, de que trata os parágrafos 4º e 5º do artigo 14 da Resolução 223 de 2003. E, por intermédio de correspondência de 16 de setembro de 2013, a SEMAR apresentou proposta para a definição do ano limite de universalização da área por município. A Superintendência de Regulação de Serviços Comerciais, pela nota técnica 14, analisou tecnicamente a proposta da distribuidora e definiu o ano limite de universalização rural dos municípios atendidos pela SEMAR. A decisão foi materializada no despacho 483 e, resignada com a decisão da Superintendência, externada pelo despacho 483, a SEMAR interpôs recurso administrativo contra a determinação. E, por meio do despacho 668, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo. A SRC, em juízo de reconsideração, com base na nota técnica 19, decidiu manter o ano limite de universalização dos municípios definidos no despacho 483. Em 5 de maio, fui designada por sorteio relator da matéria e, por solicitação dessa relatoria, estando-a a se manifestar, a Procuradoria-Geral da ANEL exarou o parecer 414, onde analisou juridicamente a matéria e o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um recurso em face do despacho 483 de 2014, que foi examinado pela Procuradoria pelo parecer 414 de 2014. Procuradoria examinou os argumentos colocados pela SEMAR e entendeu pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso é tempestivo e merece ser conhecido. E, como preliminar, a recorrente solicitou a declaração de nulidade do despacho exarado pela SRC por ausência de julgamento do pedido de reconsideração interposto contra o despacho 726 nos autos do processo em tela. Alagou o desrespeito ao devido processo legal, o cerceamento da ampla defesa e do contraditório e surpresa com a decisão. Observa-se que, nos termos do artigo 61 da 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, salvo disposição legal contrária, o recurso não tem efeito suspensivo. Destaca-se que o artigo 47 da Resolução Normativa 273 de 2007, que disciplina o processo administrativo no ANEL, apresenta idêntico conteúdo normativo. Dessa maneira, o recurso interposto pela SEMAR contra o despacho 726 de 2013, que definiu 2016 como limite para a universalização rural da concessionária, não tem efeito suspensivo da decisão, que continua, pois, produzindo regularmente efeitos. Revela-se que tal efeito sequer foi solicitado pela recorrente no recurso administrativo. E do parecer 414 da Procuradoria, cujos argumentos são adotados como razão de decidir, transcreva-se os principais excertos. São, portanto, improcedentes as preliminares sustentadas pela SEMAR. E quanto ao mérito, a distribuidora assevera que as metas de universalização somente poderiam ser fixadas considerando as respectivas capacidades técnicas, econômica e financeira, e que o recebimento pela distribuidora de subvenção econômica seria determinante para a definição dos anos-limites para a universalização. Argumentou que o plano, por si, apresentado em 2012, partira da premissa de que a assinatura do termo de compromisso relativa à sétima tranche do programa Luz para Todos ocorreria até setembro de 12. Observou que a celebração do termo de compromisso ocorrerá somente setembro de 13, o que impossibilitara de iniciar as obras que permitiriam a universalização até 16. Registra-se, senhores diretores, que, a despeito das alegações da concessionária, o critério fixado no parágrafo 5º A do inciso 12 do artigo 4º da Resolução 488 de 2012 para a definição do ano-limite da universalização para o município é objetivo, e assim dispõe que o índice de atendimento rural da municipalidade calculada a partir das informações escolhidas no censo 2010 do IBGE. Logo, constrante sustentado pela Procuradoria, o fato de a concessionária ter apresentado em 2012 estimativa de universalização para 2016 é irrelevante, porque não é ela quem estabelece para si o prazo de universalização, mas a ANEL até outros que dispõem o artigo 14 da Lei 10.438. Acresce-se ainda que a Resolução 563, ao alterar a Resolução 488 e estabelecer os critérios no aterradores da definição do prazo de universalização nos municípios da área de concessão das distribuidoras, não adotou como premissa a assinatura do TC relativa ao sétimo atrante do PLPT em setembro de 2012. O único critério explicitado pela resolução foi o índice de atendimento rural no município, não a expectativa de assinatura de TC para o PLPT. Acrescenta-se que, consoante destacou a Procuradoria no parecer 414, podemos retomar então? Então, estava na leitura do parágrafo 26 e darei continuidade. Verifica-se, pois, que a recorrente se limitou a argumentar que o prazo de setembro de 2014 para a realização das ligações previstas na sétima tranche do PLPT dependera da celebração de contrato até setembro de 2012, fato ocorrido só em 2013. Mesmo assinado em setembro de 2013, o TC estabeleceu o final de 2014 como prazo limite para a realização das ligações estipuladas no ajuste, razão pela qual não pode a concessionária mencionar a alteração de premissas utilizadas, pois, embora assinado, posteriormente renovou o compromisso com o prazo de 2014. Também, conforme registrado pela PF Anel, no Paris C. 414, nota-se que não se aplica no caso do parágrafo 9 do artigo 14 da resolução 488. Com efeito, não é esse o caso dos autos, porque a SEMAR arguiu demora na assinatura do TC relativa à sétima tranche do PLPT e não falta de repasse de recursos compromissados em TC já assinado. Assim, por considerar que não se deve confundir a frustração de expectativas com inadimplementos contratuais, não se deve aplicar o caso às exposições do parágrafo 9 do artigo 4 da resolução 488, que trata de eventuais inadimplementos contratuais. Entende-se, pois, que a discussão relativa à prorrogação do ano limite para a universalização rural da SEMAR deve ser feita exclusivamente no âmbito do pedido de reconsideração interposto contra o despacho 726. Sublinha-se a sinalização apresentada pela área técnica na nota 19, no sentido de que, caso haja alteração do ano limite fixado no Decreto 726 de 2013, será solicitada a nova proposta de revisão de plano de universalização que poderá ensejar a revisão do ano limite de universalização rural dos municípios. Logo, passo ao dispositivo, a partir de tais argumentos do que consta no processo 48500.00.32.56.2003.16, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela SEMAR contra o despacho 483, de 2014, emitido pela SRC, que definiu o prazo limite para a universalização rural dos municípios atendidos pela concessionária e no mérito negar-lhe provimento. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEMAR contra o despacho 483, de 27 de fevereiro de 2014, emitido pela SRC, que definiu o prazo limite para a universalização rural dos municípios atendidos pela concessionária SEMAR e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.